Agora é a minha Atenção, a sua bagagem pode ser igual ao seu cliente a jogo do passageiro Aquela ali é a minha É ela mesmo Gente, que legal, que experiência única Ó, Benza, declarar Tem receita federal aqui, ó Ali é a minha, a minha bem-vinda Ó lá Mais uma vez, reforçamos a importância Na conferência da sua bagagem A gente pega lá na frente Conferindo o seu nome e sobrenome no meu impresso